E aí galera, estamos aqui hoje numa batalha solo Estamos aqui de boas no solo Vamos ver quem a gente consegue arrancar no solo Na última vez que eu joguei solo eu peguei em segundo lugar, mano Infelizmente eu não estava gravando essa partida Acredita eu não, eu peguei em segundo lugar, cara Então eu vou tentar fazer a mesma tática que eu fiz da última vez, mano Eu vou cair num lugar bom Vou lutear E vou ficar escondido até o final, mano Até fechar a parada Eu vou cair lá pro final mesmo Eu vou cair aqui, ó Bem lá no final mesmo Se o bagulho for lá na ponta, lá em cima, a gente está lascado, velho Vamos ver o que a gente arranca dessa bagaça Não, tem praticamente ninguém aqui A galera que está aqui vai cair comigo, eu acho Vamos lá Já vamos descer full pra baixo aqui já Na hora essas quedas de FPS que o bagulho dá bizarro Bora, 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 bora Vai, filhão Vai, filhão Vai, desce, 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 desce Vai Vai, meninão Bora, meninão Bora mostrar pra galera que o bagulho aqui é louco, velho Que no solo nós arrebenta Boa, 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 boa Vamos cair em cima da casa aqui Beleza, cair em cima da casa aqui Ok, nada de bom Pelo que eu notei aqui, eu acho que não caiu ninguém Então podemos lutear de boas O que que é isso? Beleza, pegamos uma 1 Já bora botar no automático aqui Ligadura Galera, pode deixar Pode ir deixando bastante comentário aí Porque os comentários que vocês dão pra me ajudar Eu leio bastante Nossa, adoro essa arma, velho As dicas que vocês dão Ah não, essa daqui eu não quero não Muita gente ajuda pra caramba nos comentários, mano Deixa eu ver se dá pra botar Tá, não dá Eu não quero essa merda não Não sei porque tem essa bosta Coletar o nível 2 762 762 é bom Tá, vamos pegar esse aqui Qualquer coisa a gente troca de arma Vamos pegar a mochila que é sempre bom Tem uma mochilinha pra pegar mais coisa Tá, botinha Facete Queria saber, galera Pra que que serve analgésico, mano Eu sei que serve pra alguma coisa Mas eu não sei o que que é É pra parte do gás, né, mano Quando o gás fecha, eu acho Opa, a mira laser é bom Cadê a mira laser? Aqui, beleza Calibre 12 Que tem aqui Mais 762 aqui pra nós Ok, beleza Vamos lá Vamos ver onde que vai fechar Ah, vai fechar um pouco perto da gente, mano Qualquer coisa dá pra gente Dá pra gente correr pra lá Bora dar mais uma fuçada aqui Que eu preciso pegar uma arma, mano Eu gostei de uma que eu usei esses dias Que é a M416 Porra, ela é boa, hein, mano Moleque, ela dá uns tiraços Cadê? Não, a M416 aqui Vamos pegar Não sei por que que faz um cômodo na casa Pra não colocar nada Tá tirando mesmo, viu Opa Capacetando nível 3 O pai gosta Beleza Aí, ó Tem muito item pra Moleque Que nós estamos bem equipados Moleque Se a gente pegar umas armas boas A gente está bem No jogo, velho Não sei se está bem A ponto de ganhar Mas vamos estar bem Ó, essa aqui Eu gosto dessa aqui, mano Cadê? 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 Precisa só daquele cinturão de bala Tá, vamos pegar esse aqui também Que funciona pra alguma coisa Granada de fumo também é bom Vamos ver o que que tem aqui Ready, boot Vamos pegar você Ah, tem 9mm aqui Minha intenção não é ficar muito com a 1p não, mano Mas Deixa eu ver o que tem aqui nada Subindo aqui Primeira holográfica Ok, você Nossa, mano Tá bom Agora já podia vir uma arma, né Colete nível 2 Capacete nível 3 Tamo bem Ih, eu já estou cheio A gente precisar De uma mochila nível 2 Vou ficar nessa casa Que é menorzinha Depois a gente vai pra outra Que é grandona Tá, não quero nenhum desses bagulhos aqui não Minha holográfica já tenho Tá, vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui mira laser fora Vou jogar esse aqui fora A gente pega aqui Beleza Opa, beleza Show Vamos fazer o seguinte Vamos trocar aqui você Sai fora Joga você fora Pega aqui a scar 566 666 666 566 Aqui você O que mais que a gente tem aqui Minha holográfica Ok, beleza Só que agora fodeu Porque a gente está longe Do bagulho E a gente precisa ir para o gás E eu estou aqui fuçando ainda Esse é o meu mal, cara Eu sempre fico aqui Não, já tem Ah, aqui Esse aqui Esse aqui é bom 566 Puta merda Ah, calma Ai, troca 12 por uma K, velho Ah, vamos trocar, mano Foda-se Tá, vou jogar esse aqui fora Vou jogar esse aqui fora A gente está com mais bala para cá, mano Então é melhor a gente ficar com ela Mano, esse primeiro gás Não leva tanto dano Então a gente pode Dar uma fuçada ainda Na outra casa O primeiro gás é de boa O problema é depois O primeiro Nossa, o problema é que Puts, cara Não tem carro, né Ah, foda-se Vou mandar no mesmo Fazer o que? Paciência, meu friend Energética É bom Mano, agora eu precisava De uma mochila, velho Sério Mochilinha nível 2 Para o pai Que tal? Que tal? E uma mirinha também Uma mirinha 4x Já Já ia bom Tá Não quero Para cá Beleza Aqui Beleza Opa Mochila nível 2 Não, nível 3 Porra, melhor ainda Sensacional Te amo Te amo Te amo Vambora Vambora Fussar mais um pouco Aqui Opa, panelão é bom Panelão é bom Para Proteger o popô Ah, tá Aqui para cá Tá Nada de bom Tá Eu acho que eu vou ter que voltar lá para outra casa Porque eu vou pegar aquela mira, mano Que eu deixei lá Eu deixei uma mira laser lá Tem que ficar sem mira É zoado, mano Caraca SKS, mano Tá, mas eu não gosto de SKS, não Aqui Mira holográfica Beleza Fechou Então As duas armas com mira Agora a gente tem que ir embora Para o safe Bora para cá O problema daqui, mano Que provavelmente deve ter nego no Na ponte esperando Para fazer aquele Opa, tem uma moto ali Não, mas eu vou pegar aquele carro ali Que é mais seguro Beleza, estamos bem Se a gente pegar o carro Deixa eu ver mais ou menos Para onde que eu imagino que vai fechar, mano Eu imagino que vai fechar Para esses lados Aqui, ó Vamos lá para aqueles lados lá Se fechar para lá, dá bom, mano Se não, deu ruim Vai, vambora 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 Nossa, eu vou passar Não, aí não, né Vamos por aqui Nossa, eu Mano, na moral Eu sou muito motorista, velho Na moral Na moral Ó, ó Zig-zag, pai Ó o gás chegando, bicho Porra, mano Vai, vai, vai Vai, caralho Nossa, na moral, velho Eu tenho uma pequena demência Para dirigir Não é possível, mano Como é que eu tirei carta? Não é possível também Vai, 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 vai Dá para descer aqui Caralho, mano Para onde que eu vou nessa desgraça Nossa, vai pela rua mesmo Vai Vamos embora pela rua Nessa bosta aqui Não estou mandando Mas depois eu me recupero Fazer o que? Paciência É a vida Ô carro maldito Vai Vai, filho Pelo amor de Deus Nossa senhora Ô satanás Vamos, filho Beleza Vamos pela estrada mesmo Que é mais bonitinho É mais seguro Para mim Será que ele vai descer Para me matar? Caralho Olha a galera Olha a galera em peso A galera em peso Fugindo do bagulho Vambora, vambora Quero nem saber, filho Só dá peão Por que o carro do cara É mais rápido que o meu? Que lixo Ô, sou muito Caralho, mano Olha que da hora, velho Todo mundo juntinho Que bonitinho Eu não vou junto com os caras não, filho Eu vou embora Vou picar a mula, filho Não Tô meio perdido Não conheço esse lugar aqui, não Cadê? Presta atenção, jumento Deixa eu ver pra onde que a gente vai, mano Acho que pra cá Acho que pra cá é bom Bora lá, bora lá Bom, a gente já tá no segundo safe Ó, tem um cara esquerdo ali também Bom, bora subir por aqui Ó, tá caindo um drop ali Meu Deus, cara Como Como pode ser tão ruim Ah, não Zona vermelha não Zona vermelha não Não ferra, velho Sai, 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 sai Boa, beleza Vamos contornar a zona aqui E vamos manter nosso trajeto, velho Foco na missão Bora pra casa Baculher pra dentro da casa Ixi, vou passar longe desse drop aí Que vai dar bosta Ai, 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 ai Beleza, não deu nada Ai, caralho Na moral, bicho Na moral Eu vou me matar nesse jogo, velho Cara, nem sabia de drop não, filho Vambora Fica mula, fica mula Nossa, chegar lá tem que me dar vida Porque tá Tá embaçado, velho Neguinho não sabe dirigir, não Eu acho que é aquelas casas ali à esquerda Ai, que jogo Acho que é aquelas casas ali, ó Você sabe, eu já vou deixar o carro aqui E vou deitar pra cá, ó Deitar aqui Se esconde aqui E bora dar umas Ligadura energética Porque nós não temos medkit É a vida de pobre, velho Vamos lá Mais um Acho que vai fechir Acho que vai dar pra Ah, ok Não Merda Bebida energética Opa Ó o carro Parece que tem um carro aqui perto, mano Não sei se o cara passou Eu ia ficar naquela casa ali atrás, mano Mas vamos ficar nessas daqui Beleza Matamos um Matamos um, moleque Será que tem mais? Antes de lutear Bora passear aqui Pra ver se tem mais, mano Ai, caralho Tomei lá de trás Caralho Tomei lá de trás, mano Pô, ia dar bom Se eu luteasse os caras Merda Aqui de primeiro socorro Caralho 4x aqui 2x aqui 2x aqui Nossa, molecada Vocês estavam lindos, mano Tá, galera Não vai fechar aqui pra gente Então fazer o que? Tomar um energético aqui Bora picar mula pra essa casa aqui, ó Vai Matamos o neguinho atropelado, cuzão Haha, moleque Vambora 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 Já matamos dois aqui Tá suave Ai, caralho Eita Some, 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 sobe, sobe, sobe Vai, vai Some, 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 vai Vambora Deixa os caras aí Deixa os caras aí Tô de boa Tô de boa Já matei meus dois Tô suave Nossa, meu problema é dirigir, mano Na moral Será que é aquela que é a casa? Não, acho que não É, aquela lá mesmo Aqui já deve ter gente, mano Certeza Ó a pipoca, ó a pipoca estralando Galera, vocês pediram no último vídeo pra aumentar o som Eu aumentei um pouco Se tiver baixo aí, vocês me avisam, por favor Deixa a gente chegar aqui Eu acho que nem Parou, parou, parou aqui, parou aqui Eu não lembro se eu deixei a O carro longe, mano O Didi tá enchendo meu saco aqui, mano Vamos ver pra onde vai fechar, mano Eu acho que vai fechar pra gente Caralho, velho Esse Didi é muito lixo, velho Vou botar ele aqui, pera aí Oh, oh Oh, lixo Acabou aí? Não, tô ganhando aqui, tio Deixa eu omitar aqui, parou Ah, vai se ferrar Que ganha o cacete, mano Mas quanto tempo? Você acha que demora aí? Puts, cara Tem 30 aqui Eu tô escondido Tá acabando, mano Ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu O nego pistolou, velho Vamos lá Vai fechar pra gente, eu acho, mano Não sei nem porque que eu peguei aquelas miras grandes Vou ficar só segurando, velho É assim que eu jogo, galera Gosto ou não gosto Eu jogo só segurando, mano Mata um aqui, um lá E segura, fi A vida é assim Se jogar aqui ganha Que é esperto, velho Vamos ver quando eu fechar, mano Se fechar pra essas casas aqui Vai dar bom, mano Se fechar pra outro lado Puta merda Ó, mais um Parou um bug aqui Entrou Ou a gente mata ou a gente perde Ó Tem mais gente aqui, mano Tem mais gente aqui Entrou Fechou a porta Tá chegando mais um Puta merda Que lugar horrível que eu fui ficar, velho Chegou mais um cara Meu Deus Vai dar muita merda, velho Ó, ele matou um Nossa Moleque Deu muita sorte de vir no banheirinho, mano Tá chegando mais um Meu Deus, cara Vamos ver se vai passar ou se vai parar Passou Passou reto Passou reto Mas tem um cara dentro da casa Bom, tá fechando o mapa Vamos ver pra onde vai fechar, mano Moleque Esse jogo é terço, mano Esse jogo é terço, bicho Nossa Vai fechar em nós, velho Vai fechar em nós Eu vou deixar o cara matar todo mundo Quando o cara matar todo mundo Só ficar eu e ele A gente Dá uns pipoco aqui Quero nem saber, velho Quero nem saber, mano A vida é assim, filho Só ficar aqui segurando, ó Ó, o cara dentro da casa atirando, ó Ele tá com o silenciador Nessa hora que o bagulho começa a ficar tenso, filho Que o negócio começa a fechar Você só fica marcando aqui, ó Se o cara abrir a porta Ele mete pipoco Não posso nem apertar o bagulho Pra trocar o gatilho da arma, mano Eu acho que tá no automático Se não tiver, foda-se Vai ficar assim mesmo Caramba, o pipoco tá Mano, isso é muito bom ficar aqui, cara Ninguém nem imagina que eu tô dentro do banheiro, velho Ih, tem alguém de AWP, eu acho, hein Esse pipoco vai parecer que tá longe Não sei Trinta segundos pra fechar o mapa, mano Aí a próxima que fechar A gente descobre Se fechar pra gente, filho Mas eu acho que não vai fechar, não Vai fechar um pouquinho Um pouquinho pra fora, velho Eu vou ficar aqui até o final Tô nem aí Deixar os caras saírem Ó, o pipoco tá perto Nossa, o pipoco tá muito perto Só tem a gente e mais dez, hein Agora é a hora que os caras vão morrer pro gás, eu acho Uma galerinha vai morrer pro gás Ó, tá andando aqui, ó Pipocou um Dois pipoco Quatro pipoco Seis Nossa, mano Fechou na gente Puta merda Meu Deus O cara tá do nosso lado, velho Eu não vou nem atirar, velho Vou deixar ele matar todo mundo Caraca, velho Mano, fechou em cima da gente, velho Fechou em cima Meu Deus, velho Será que a gente ganha essa daqui? Eu deixo os caras Mano, mas é muito difícil Se eu deixar o cara matar todo mundo Se eu sair no final Eu conseguir matar ele, velho Na moral Ai, meu Deus do céu Mano, eu fui na casa certa, hein Eu ia na outra casa Fui na certa Engraçado é ele não abrir aqui, velho É muito estranho, mano Só que o problema também é que eu tô Uma desvantagem absurda de abrir aqui E sair na cara dele Peguei que ele podia abrir no final aqui Nossa, vai ficar feliz Vai fechar Vamos lá Vamos ver quantos que vão sobrar agora Tá chegando mais um Passando pela direita Passou, acho que passou Parou aqui Parou aqui Eu acho que eu tô safe no banheiro, mano Ó, o cara tá trocando tiro com o nego Dentro da casa Ó lá Aqui da casa Matou ele Essa parte da casa Fica safe, mano Puta merda Vai dar ruim pra mim, mano Se ele matar mais um Ah, eu saio com tudo ou nada, velho Eu saio com tudo ou nada Não tô nem aí Ele vai ficar naquela No canto da casa ali de trás Ali onde eu tava Na porta Tem só eu e mais dois, mano E aí, molecada Vocês acham que eu vou ganhar? Tá tenso, tá tenso, tá tenso, tá tenso, papai Tá tenso, papai Analgésico pra gente tomar dano Bebida energética Toma mais um energético aqui Nossa, tô tomando muito dano, velho Eu pensei que era aquele lado que eu ia ficar safe Mas não é, não Eu acho que ele já me ouviu aqui, mano Não sei se ele tentou jogar em mim Ou se ele F, 20 segundos, é agora ou nunca Ai, ai, ai Morri nas costas, mano Desgraçado Desgraça Ah, mas tá valendo, né, velho Matamos dois, ficamos até o final Mas Nossa, o cara morreu Ah, mano O cara morreu fora da área do jogo, velho Na moral, não acredito, velho Se eu tivesse esperado mais um pouco Então eu tinha Porra, ia ficar um x1, mano Ah, mano Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado dessa partida Se vocês gostarem de partida solo Comentem aí embaixo que eu trago mais pra vocês É isso aí, é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau